Ser novos de todas as marcas com negociação fora de série, é aqui que você vai encontrar, gente. Fiat Florença, tá sim de carros. Temos carros, muito bacana. Um exemplo é esse ponto 1.6, né, já o Essence 2011, modelo 2011, é um carro que você vem aqui hoje, negocia-se ele na casa de 40.500, certo? E traz a sua proposta, a sua carta de crédito, traz o seu seminovo, quer dizer, de qualquer forma. Então temos aqui o Celta 2007, carro aí na casa de 17.300, estamos pedindo. Temos Corsa, certo? Esse Corsa aqui, muito bonito, 2007, pedimos nele, carro de 22.900, vamos pedir nesse carro aqui, 22.300, 22 mil reais, leva embora. 22 mil reais. 22 mil reais, leva embora. E ó, pode ver, tem muito mais. Muito mais, eu tenho sim. O legal é que dá pra fazer uma pesquisa de preço aqui dentro mesmo. Sim, e o que não tiver aquele compromisso, nós vimos atrás, encontrar aquele carro, Andressa, que exatamente o cliente procura. Ou seja, vocês vão angariar o carro. Ou é duas portas, ou é quatro portas, é quatro lugares, cinco lugares, seis, sete, até oito lugares. É aqui na Florença que você vai encontrar o carro que realmente você procura. Lembrando, todos os carros são periciados, muito bem revisados. É Fiat Florença a qualidade que você quer na Marechal Floriano Peixoto? 3.333. Telefone? 3213 1515. É Fiat Florença. Corra e aproveite.